Eu estou tentando me reencaixar de novo no mercado de trabalho. Isso é sempre bom, né? Que quanto mais oportunidades a prefeitura ajudar a população, é melhor, né? Assim, agora é o meu primeiro emprego, então eu vejo como uma grande oportunidade, né? Ah, o coração está batendo mil, né? Porque eu sempre estou na batalha para ela conseguir o primeiro emprego e eu estava esperando essa oportunidade aqui, né? No lugar de a gente receber um currículo, aguardar um processo de entrevista, a gente já está fazendo de imediato. Auditório lotado, as empresas fazendo entrevistas, fazendo seleção e a expectativa é que a gente saia daqui com muita gente empregada.